A nossa apresentação é sobre pessoas desaparecidas e tráfico de pessoas. O que é esperado do Ministério, atuação do Ministério Público do Trabalho, ou Ministério Público, é brasileiro, sobre o tráfico de pessoas? O que o Ministério se aproxime mais da sociedade, se fazendo conhecer, informando as ações que podem realizar em defesa da coletividade, se tornando mais acessível, inclusive no aspecto arquitônico dos seus edifícios para romper as barreiras e o tempo, quebrar a inibição, que normalmente afeta as pessoas mais humildes. Fazer pesquisas e divulgar amplamente com o objetivo de conscientizar a sociedade e fazer pesquisa, divulgação e amplificação sobre desaparecidos e em situação de tráfico. O que o Ministério pode fazer? O Ministério Público pode fazer que o Ministério Público seja mais proativo na defesa das pessoas nacionais e estrangeiros em situação e vulnerabilidade em relação ao desaparecimento, tráfico nas regiões de fronteira. O que o UMP pode conseguir apoio, intérprete, para dialogar com pessoas de outras nacionalidades que habitualmente atravessam as fronteiras nacionais? que o UMP desenvolva tratativas para as instalações de núcleos estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Estado situado em faixas de fronteiras. Maior agilidade na atuação, considerando a limitação de membros de pessoas, membros de pessoas, de estruturas e equipamentos de interconexão unificada em rede efetiva e compatível. Estrutura de equipamento e interconexão de educação em rede efetiva. Quando a gente fala da agilidade, quer dizer que nós temos, o Ministério Público também tem um limite onde ele possa, tem um limite de atuação. Nem sempre ele pode estar em todas as atuações. Tem os da lei que tanto nós temos que obedecer a lei, eles têm um limite para tudo, gente. Quando a gente, a gente até exige um pouco a mais do Ministério Público. Mas nós precisamos também dar apoio ao Ministério Público, do Ministério Público brasileiro. Por quê? Quando eu falo Ministério Público do Trabalho, gente, vocês desculpem que eu convivo mais com o Ministério Público do Trabalho. Então é por isso que quando eu uso o Ministério Público do Trabalho, a convivência é maior. Mas o Ministério Público brasileiro, ele tem limitações também. Tanto no quadro profissional, servidores, como tecnológicos e como também as leis que também eles têm um limite até onde eles podem ir, certo? Então quando a gente fala que nós precisamos também da compreensão da sociedade, é nesse ponto. Ok? Segundo ponto. Quais os valores devem fundamentar a relação entre o MP e os movimentos sociais? Acessibilidade arquitônica e o membro do MP, diálogo, confiança, trabalho em parceria, transparência, responsabilidade, humanização. Terceiro ponto. Quais as oportunidades de atuação conjunta do MP com movimentos sociais? No tema, pessoas desaparecidas e tráfico de pessoas. Eventos em gerais, tais como as audiências públicas, seminários, colóquios e etc. Para conscientizar a sociedade e compartilhamento de informações. Terceiro, canais de denúncias amplamente divulgados. Quarto, publicilização, eita quase que não saio, das relações dos parceiros com a atuação da nossa área. Compartilhamento de material de pesquisa e conscientização. Trabalhar em rede operacional, bancos de dados interligados com unificação e uniformização das tabelas de inserção. Visita as escolas e demais instituições de ensino para conscientizar os alunos sobre o fenômeno do desaparecimento e tráfico de pessoas tornando os multiplicadores do tema. Promover ou apoiar a capacitação de professores e outros formadores de opinião. Dez, promoção de campanha educativa sobre a temática. 11. Parceria com universidades, instituições de ensino e outras entidades públicas e da sociedade civil para desenvolver e realizar ensino e pesquisa de extensão sobre o tema tráfico de pessoas e pessoas desaparecidas. Esse era o nosso grupo, foi o trabalho do nosso grupo e eu espero que vocês possam nos ajudar a melhorar alguma coisa perante a sociedade. Obrigada.